Isso aí E essa etapa é uma etapa nova, né André? É, exato, eu ia comentar isso, o Samori, porque assim Tava tudo armado pra ser Chen Zen Olha a Beatriz Chebet, aí que a gente vê no detalhe, porque nós vamos para os 3.000 metros Tava tudo ajeitado pra Chen Zen Mas aí, no início do mês, mudaram pra Xiamen, agora até 2032 É, a Diamond percorrendo o mundo, né? A Liga que dá espaço pra várias cidades do mundo, pros atletas competirem no mundo inteiro, né? É, sim, e é curioso também, André, que geralmente a Diamond da China é em Shanghai, né? Isso Então eles mudaram de sede, mudaram duas vezes de sede Era exatamente Fizeram esse lindo estádio, aí está no senhor por isso Pois é, estádio novo, de 2023 Eu vou já contar a história desse estádio aí A Chebet aí, novamente no detalhe Vamos para os 3.000 metros Aí vão elas Tem... vamos ver aqui Tem... 6 Etiópias No páreo Mais duas Atletas da Etiópia também, mas essas duas são o Pace, né? Que é a Akifale e a Bele A Yenau Akifale Programada pra correr os primeiros 1.000 metros Aí é por isso que ela está aqui na primeira posição, né? Obviamente é o Coelho, é o Pace E depois a Bele Saindo depois dos 2.000 metros E aí vamos para os últimos 1.000 Bom, a galera que está aí nessa prova Nessa pista Em Chiamen No Egret Stadium Já falei que o Egret Stadium tem capacidade para 53.000 espectadores Está novinho Dizem que tem esse nome aí Quer dizer, eu acho que tem esse nome aí Porque assim, dizem que do alto Ele parece uma garça levantando voo Egret Por exemplo Egretatula é o nome científico da Garça Branca Pequena Na qual é conhecida aqui no nosso país E aí a Egret Stadium eu acho que é por conta disso O nome desse estádio Aí é Garça Branca Pequena Um abraço para o João Barreto inclusive, hein? Falei de Garça O maior habitante de Garça A pessoa mais conhecida de Garça em São Paulo É João Barreto Um abraço para o João Barreto Moço de Garça Já diria o Milton Neves Os primeiros Completaram ali os primeiros 600 metros Como você viu no detalhe É para o próximo salto Realmente o normal atletismo A gente quase sempre vai ver isso, né? Exato Auxilii agora na hora da prova E ali você viu na imagem A Apostolovic Da Eslovênia Você vê que ela Ela foi muito alto, tá? Ela passou para 1,92 Mas ela passou assim Como se fosse a coisa mais tranquila do mundo Voltamos para os 3.000 metros Aí você vê novamente a Kefale na primeira colocação A Kefale novamente lembrando É o Pace É... Já foi embora Já... Terminou por ali A Beere E aí a Kefale Que é o Pace Vai carregando As atletas Até o momento A Chebet Na primeira colocação A Keniana Com a Melkin Na segunda posição A Etiope E a Margaret Agdor Do Kenia Na terceira colocação Saudação para você Que está nos acompanhando Pelo canal do Time Brasil No Youtube, hein? Deixa o like na transmissão Ajuda a gente E já convidando Sexta-feira Dia 8 Etapa em Bruxelas Na Diamond League A última antes Isso é pensar que No salto em altura Quanto mais longe tu sai E mais tu corre Melhor é, né? Para o atleta Isso Mas como a troca de direção É muito brusca, André Na verdade É muito difícil Fazer um salto veloz, né? Atletas que tem saltos velozes São atletas extremamente técnicos Isso Tem toda uma técnica Para fazer, né? A sua tentativa E o Samuri O Samuri falou a respeito De percorrer, né? As pessoas que pegam Utilizam, né? Muito espaço para correr Eu sempre lembro Do Emiliano Laça, né? Que é o Uruguai E se deixar Ele corre um quilômetro Até chegar na tábua E saltar Porque o homem O homem corre, hein? Toma a impulsão Que pelo amor de Deus Eu não posso falar muito, André Que eu sou de um dos Que fica lá atrás também Tá certo Minha marca tem 51 metros Então Eu saio lá bem do outro lado Tá certo Cada um tem a sua técnica Tem esse jeito Voltamos para a prova Agora vai assumindo Agora já sem As duas coelhas Sem o peixe Sem as duas atletas Que faziam o peixe Assume a primeira colocação Que você está vendo ali No detalhe A Laura Galvan A Mexicana Vamos daqui a pouquinho Para a reta final Dessa prova A segunda prova de pista Para você que está nos acompanhando Já tivemos A primeira Que foi os 400 metros Asos entre os homens Aí a Galvan Na primeira colocação A segunda E logo na sequência A Akdor A Udo Acabou perdendo um pouquinho De ritmo Está ali na quarta colocação Mas não significa dizer Que ela já está fora da prova Cada um tem a sua estratégia O único problema É que eu estou de olho aqui Ela está meio encaixotada Nessa imagem A gente já está vendo Ela está Ela está encaixotada Até deu uma olhadinha De lado ali As atletas vêm Para mais uma volta E eu quero ouvir o sino Aí o sino Vamos para a última volta E geralmente é aí Que elas apertam o ritmo E você já começa a perceber O grupo Que era de 6 Já passa a ser de 3 Ih Aí a Chabert foi embora Agora eu quero ver pegar Vem a Keniana Acelerando Ela que tem um 8 25.01 Como melhor marca no ano E melhor marca também na carreira Vem ela no ritmo muito forte Aumenta a intensidade Está difícil até para o carrinho Pegar aqui Vem a Chabert A ponta na reta Vem para fechar na primeira colocação Vamos ficar de olho também Quem vai fechar ali na segunda posição Me parece a Laura Galvan Mas em firme Vamos ver no tempo Olho no tempo Vem aí Beatriz Chabert Com oito 24.05 O melhor tempo do ano Ela conseguiu oito 25.01 Em Oslo No Bislett Stadium Em 15 de junho E agora consegue um 8 24.05 Melhor marca do ano Você está vendo ali WL World Lead É o tempo a ser batido Até o momento Samori Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.